Música Ai ai que escola chata Menina ninja Acorda Acorda menina ninja Vamos escapar da escola A professora ela saiu, vamos aproveitar e vamos escapar Vamos vamos Mas tem que ter um laser Não pera ai, essa porta aqui ta fechada Que que é isso Aqui ta aberta, vem vamos Ai meu Deus Fecharam A porta acho que tem que puxar a alavanca Pronto, pronto, pronto Tô indo, tô indo Menina ninja Aqui tem uma caverna Eu nunca vi caverna Embaixo da escola Tem diamantes, eu vou pegar esses diamantes Vou levar tudo pra mim Meu Deus, tem um Eu também vou roubar Essa escola também é sucessiva A porta é por onde a gente bastou Sim, sim Da nossa escola A chanta com água Todos os mapas tem isso, né Eita menina ninja, você morreu É Não era pra encostar na água A água é tóxica Mas a porta da nossa sala Tava trancada Tá ali ó Aí na frente Sim, a professora nem voltou Então dá tempo de a gente escapar ainda Ai Eita Esses laser Esses laser Esses laser aqui Não sou do bem Calma aí Espera aí Ah Ai, todo cuidado Eles não podem pegar a gente Senão um ferrou Imagina A gente vai ser Peguei menina ninja Você morreu? Vem cá Eu vou te esperar Vem cá Tem uma amiguinha aqui nossa também Que é a Kitty Hello Vamos lá E Antes de tudo A gente Oi 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 Eu pediria um serviço A mais um vídeo E no vídeo de hoje A gente tá aqui Pra escapar da escola Né Fê? Fê? Sim Vamos escapar do colégio Porque ela é chata E hoje eu estou aqui com a menina ninja Eu sou a menina louca Só que hoje eu não estou tão louca assim Não sei porquê Ó Tem que ter cuidado aqui Pra pular aqui nesse pincel Nesse pincel não Nessa borracha Nos lápis Na borracha É Mas é mais borracha É borracha Cuidado aqui ó Mentira é borracha Muito cuidado aqui E pula ali Não Consegui Morri Eu morri Me espera menina ninja Eu não posso ficar aqui Calma aí Calma aí menina Eu vou pegar o checkpoint Logo eu que amo artes Ixi Agora é a aula que eu menos gosto Agora é a aula que eu menos gosto Pera aí Não dá spoilers Não, não, não Morri Eu vou ter que Eu vou ter que Ela tem Eu vou ter que pausar gente Já volto Passei Nossa Dei um pá tão grande aqui Mano Não é a matéria que eu menos gosto Ai Que óbvio Meu Deus Por quê? Eu dei matemática Você sabe Matemática Menina ninja Tu percebeu que tu tá parecido Tu percebeu que tu tá parecido Com a Kitty Hello Até o nome Sim A Kitty Hello Pareceu nos dois marmotas Um salve pra Kitty Hello Passei aqui Eu sou boa em matemática Porque você caiu Tá, eu precisei fazer essa piada Gente, eu não aguentei Eu tirei oito em matemática Pra vocês saberem, tá? Oito Oito Acho que eu tirei oito Acho que eu tirei oito Aqui, ó Temos Pato gigante Vai primeiro Aqui Vai pro outro lado 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 A maçã A maçã A maçã Cadê a maçã? Sumiu Oxi Ah tá, a maçã Ai meu Deus Não Meu Deus Como é que eu não morri Meu Deus Não 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 Eu não sei Como eu não morri Sério Tipo O pato Bem-deser Vem em cima de mim Gente Deixa eu ver Se não tem nem escrito Aqui Aqui, ó Essa Acho que é só A Kitty Hello Como eu não Não morri do nada Ah mano Vai primeiro No lado Do pato Ó Quando a maçã Tiver vindo Tu vem no lado do pato Quando o pato Tiver vindo Tu vem no lado da maçã Muda, muda, muda Ah Morreu Morri Morri Gente, eu vou esperar Aqui essa Essa menina Nia De rolada E eu já volto Com vocês Chegamos aqui Na sala de educação física Na verdade No ginásio E vamos lá Educação física No ginásio Eu já consegui Passar naquela fase Muito chata Depois de mil anos Sim E gente Eu gosto de educação física Você gosta de educação física? Melhor aula Aí não precisa escrever Depende Então quando é segunda-feira Aí quando é segunda-feira Eu tenho que escrever Na minha escola também Quando é segunda-feira Eu tenho que escrever Eu tive prova esses dias Mas eu não sei quanto eu tirei De educação física? Sim Que triste Nossa Desde quando Existe prova de educação física? É Tipo O professor passou a matéria Sobre o tênis E daí tinha que estudar De vozinha Ah não Isso aqui é muito chato Ah não Sabi, sabia, sabia Fê Você não acredita Você não acredita Eu encostei no chão ali E eu fui Eita Deu um lag aqui agora Mas não faz mal Gente E eu não sei como é que eu não quebrei as minhas pernas Não quebrou as minhas pernas Não faz mal Não faz mal Não faz mal Ei, Fê Tu não quebrou as minhas pernas agora Caindo nisso aqui Quebrei Agora tu quebrou Agora fui eletricizada Bir 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 Tá trazendo Caramba Olha gente Ela pulando Ele parece um ninja Definitivamente Ok Continuando Pular aqui Cuidado que essa última aí É bem difícil E eu morri Eu falei pra você tomar cuidado E eu morri E gente Eu tentei gravar várias vezes Esse mapa E só quando eu estou gravando com a Fernanda Que talvez não vai bugar Porque a Fernanda faz milagre Vixe O mapa gosta de mim O meu computador gosta dela Sério Meu computador não ligava Depois que eu comecei A ligar em chamada Ele funcionou Não vai, Fê Cadê você? Tu já foi? Já passei, né? Nossa E eu tô esperando Tô esperando aqui Nos armários Calma aí Calma aí Vamos lá Aqui Imagina se eu morro aqui Mas não Eu já lembro O café do armário Eu lembro É esse aqui, ó É esse aqui Eu só sei Gente Porque eu já Tentei gravar Chegamos no refeitório Melhor parte Melhor parte Comida Ih Ui Que nojo Chiclete na parede Quem nunca se deparou com chiclete embaixo da mesa? É Eu já Eu Eu já botei chiclete embaixo da mesa Pior que tem gente que pega e come, velho Come Que nojo É Eu já vi uma pessoa Do colégio Não vou falar o nome Que ela Tipo Tinha um chiclete embaixo da mesa E tipo Ela colocou na boca Ui Que nojo Ai meu Deus Vou cair Que dojo Tá Aqui é o refeitório É Sala de português Porque tá cheio de livro Passamos Aqui tem que ter cuidadinho Ai meu Deus Eu não consigo Aê Passei Nossa Olha o que eles fizeram Tacaram o chiclete pelo canudo Dá de fazer isso Eu nem sabia Se eu soubesse Era só bolinha de papel Né Não Eu já taquei muito de bolinha de papel nos outros Véi Véi Eu já não taquei aziãozinho na minha professora Eu gosto da minha professora Eu já saquei um professor Professora Aqui ó Aqui ó Que as guardas do celular Eu tenho dois professores que eu odeio Nossa Vamos lá Todo cuidado aqui O de inglês Principalmente o de inglês Principalmente A Fernanda não gosta de inglês Porque ela é japonesa Mas hoje na prova eu tirei oito Nossa Ah meu Deus Eu tirei oito em tudo Eu tirei oito Eu tirei oito vírgula oito em português Oito vírgula oito em matemática Oito em ciências naturais E oito em inglês Eu só tiro sete Sete pra baixo Não mentira Eu tiro seis pra cima gente Eu não tirei Acho que sim Gente vou contar mesmo Já tirei zero em inglês Já tirei zero Eu já tirei zero Porque as vezes eu já faltei E não fiz alguma coisa Eu tirei zero Mas não foi Porque tipo Eu fiz a prova E tirei zero Sabe Duritos Adoro Mas eu fiz a prova Eu fiz a prova Eu tirei da linha Ah daí já é outro caso Eita Todo mundo caiu Tudo bom Foi bem assim Eu estava lá Eu fui fazer a prova Aí eu fui tirar a dúvida O professor Aí Em vez de ele me ajudar Dizendo lá Vai lá procurar Dicionado Que tu vai achar ele Não Deu menos um na minha prova Ele zerou a minha prova Nossa Nova Tá vamos lá Esses duritos A gente vai ter aceitado Duas questões E o GoForest Não sei o que ele falou Eita Ah eu buguei Eita Eu acho que era pra gente Ser teletransportado Sabe Vou dar reset Gente Que não deu muito certo Eu nem que buguei Vou ter que dar reset Era pra eu ter teletransportado Famoso reset Ah não acredito Que eu vou ter que passar De novo Os duritos Que injustiça Ai meu Deus Ah Eu tenho que passar Pelos dores De novo Mas os dores Não é fácil Mas tu sabe Que tu tem que cair Lá embaixo Ah consegui Agora eu fui Agora eu transportei Calma Ai gente Espera Eu vou te esperar Que vem Gente eu já volto Com vocês Voltei gente A menina ninja Que eu consigo passar E vamos aqui No laboratório de ciências Meu Deus Meu Deus Tem um branco negro Das carteiras Meu Deus Que que esses alunos Estão criando Nessa escola Meu Deus Por isso que eu quero Fugir daqui Vai que eles abduzem nós A gente fugir Nós vamos fugir daqui Porque Meu Deus Esses professores Estão passando cada coisa Essa escola é maluca Isso eu já sabia Todas as escolas são Meu Deus Até na vida real Sim Mas né Tem que estudar Ah eu morri no último Acredito Tem que estudar Pra poder saber Das coisas Eu queria nascer Sabendo Eu acho que o suficiente Que a gente tinha que estudar Era até o sexto ano Depois não precisa Porque tipo Tem umas coisas agora Que eu tô estudando Que eu acho que eles criaram Só pra gente estudar mesmo Tipo O que que eu vou usar Pra vida Né Tipo Ai Eu vou usar A professora É tipo Tem gente perguntando O que que eu vou usar Uma tabela periódica Eu acho que é Pra que que eu vou usar A tabela periódica Nossa 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 E gente Eu tô perguntando Ah professora Pra que que eu vou usar A tabela periódica Meu Deus Passei 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 Vem cuidado Que esse negócio aí Dos whizzlers Vamos lá menina ninja Confio em você Aê Agora Ah não A fase dos leitos Essa fase aqui gente Eu fiquei meia hora Tentando Mas agora eu já aprendi Como é que passa Eu já tô Tipo sabendo Sabendo daqui das coisas Como é que passa E eu vou passar Já tá profissa Já tô profissa Passei Mas provavelmente Vocês vão demorar Pra passar Por isso eu vou dar Um pause E gente A gente não conseguiu Passar aqui Na verdade eu consegui Mas a Fernanda Não Na verdade nós duas Não conseguimos Porque olha gente Olha que a gente Não encosta E a gente Morre Então A gente não vai conseguir passar Mas se vocês gostaram Desse vídeo Deixe seu like Se você é novo Seja bem vindo Compartilhe o vídeo Com seus amigos E Se inscreva no canal Do Fernando Que vai estar aí Na descrição Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau